Boca tem gol de corre, boca tem gol de escapa Cardo Mad Cuts, que ele tinha que ser feito Ha ha ha, yeah Que ele é pra tudo, motherfuckers, que até jubilaço a sério Longe de brigo, então é si Crê pra tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crê pra tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah Oh, yeah Crê pra tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crê pra tudo, motherfuckers, grita com mim I?" Buuuuut Madafuckers Carlo Triol Mais um mês, 2020, novo década Em que tudo coisa só tá contíssimo, cê Vou ter que estar preparado Damn boy, que ele é tudo estranho pra mim Damn boy, que ele é tudo estranho pra mim Damn boy, que ele é tudo estranho pra mim Damn boy, que ele é tudo estranho pra mim Bom dia, está calado, tu ganhava muito mais O problema é que tu olha tudo coisa só pra trás Naquele tempo tudo coisa era diferente Hoje não tem Trump, deve ser presidente Cretudo patente, controla a humanidade Que ele é vortente, vira-se na volante Abra, cadabra, volta, usa de cova Agora é presidente e desce um sofá Rappers até pira, só pastilho elástico Também é verão, depois também é plástico Exterminação, aquele epocalipse Toma o comprimido e vou fazer mais um trick Tá provoca sónia, tipo mescalinha Sãs F, tu ganha satanás na cocaína Lion no circo, sempre fora jaula Money, money, tem putz fora de aula Money, money, tem putz tudo fora de aula Money, money, tem putz tudo fora de aula Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah Crêpa tudo, motherfuckers, grita com mim Ehhh Mutatz Demb Итак Bang boy, você está замечando por mim Bang boy, você está замечando por mim Bang boy, você está voltages para mim Bang boy, você está muito intéressando por mim Ligas altas, subiapas, que separa a quédia Pantam as barribas, pior é que a quédia Esquiço, pipo larga pra pôr no celular Trabalha tudo o dia, paga até em lançar Bebe água de caroço, nascenta de Antônio Livra o pesadelo, caga no demônio Não tem cheio filme, tipo scary movie Junto Mad Cuts, luta pega a lume Chega a tribunal com 40 testemunhas Babo Safa, não tem que dar tecunha Ups, calma, aí para o baile Capa de luz da quinta, goza e off-line Mundo fantasia, nunca foi na prato Sempre na paz, nunca dá pra bravo O que é feito ali pra pôr na ramé de santo Bevida nos farmácia ou fica na canto Mani, mani, tem putz tudo fora da aula 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 Money, money, they potted todo fora da aula O que é para tudo, motherfuckers grita com mim? O que é para tudo, motherfuckers grita com mim? O que é para tudo, motherfuckers grita com mim? Oh, yeah, oh, yeah Encrepa tudo, madafuckas, grita com mim Oh, yeah, oh, yeah What, what, yeah Mad Cuts, madafucka Eee, voltando a nos normalidade Quele novo década Kappa, madafucka, Carlão Criolo Kappa, cota, kappa, Criolo, moco, cos'è, c'ho, ma Votando a nos normalidade Ok Yeah Ah